Bom dia, boa tarde. Vocês vão ouvir a história do Menino Mais Bonito do Mundo. Quem escreveu foi o Ziraldo. Menino Mais Bonito do Mundo. Era uma vez, uma noite, que não acabava mais. E era uma vez, um menino, que ainda dormia quando a manhã finalmente nasceu. Um sopro tocou o seu rosto. Era a brisa da manhã. E ele acordou. Aí abriu os olhos devagarinho. E a luz tomou todo o lugar da escuridão. Era o sol. E o sol olhava para ele direto nos olhos e dizia bem alto. Como você é bonito, menino. O menino abriu os braços e fez... Se espreguiçando. Sentou-se na grama, olhou em volta e descobriu. Entre ele e o sol, os galhos de uma árvore. E ouviu o que a árvore lhe dizia. Menino, como você é bonito. Ele sorriu e olhou para além da árvore. Lá longe. Lá longe. Viu as montanhas e o mar. E rolando seu ronco lá do horizonte, como se fosse um trovão, as montanhas lhe diziam. Que bonito varão! Havia flores em volta da árvore. E elas descobriram que o menino olhava para elas com encanto e alegria. E olharam para ele. E por sua vez, cada uma falou. Que coisa! Que graça! Que amor! Que menino bonito! E a água do mar batendo as pedras, batendo nas pedras e batendo de novo, repetia para ele. Que menino bonito! As vozes do sol, das montanhas e do mar, da árvore e das flores, e de todas as coisas que ele descobriu naquela manhã, não eram ouvidas de verdade, pois coisas não falam. Vai ver, era a própria voz do menino, que a tudo que via dizia. Que bonito! E o primeiro dia de tantas descobertas, terminou numa noite com lua e estrelas. O menino acabava de ver as coisas pela primeira vez, e achou que era bom. Outras noites e outras estrelas vieram. O tempo passou, e cada manhã ensinou para ele que era bom ver as coisas, todas as vezes, como se fosse a primeira vez. O menino tornou-se homem, um homem que havia aprendido esta lição. E agora, quando ele acordava, esfregava seus olhos, abria seus braços devagarinho. E a luz tomava mais uma vez o lugar da escuridão. E era o sol que lhe abria sem seu sorriso, e dizia mais uma vez a frase que ele gostava tanto de ouvir. Como você é bonito! O homem sorria e sentava-se à sombra da mesma árvore para ouvir sua voz, e se encher de alegria. E ele ouvia a voz das montanhas, das mesmas montanhas, falando de novo com seu vozeirão, lá longe, lá longe. E o eco da montanha, batendo nas pedras, tornando a bater, falava com ele e falava de novo na língua do mar. E as flores também, estavam todas ali, no seu despertar. E no fim de cada dia, era tudo em sua volta, o seu paraíso, dizendo para ele, Como você é bonito! E o homem se enchia de felicidade. Mas teve um dia que tudo virou tristeza. Era outono, e no outono, a luz que termina os dias desenha sombras nas sombras. O homem ficou parecido com a tarde. Seu peito, de repente, era um lugar feito exatamente para se colocar uma coisa, que faz muita falta, e a gente nem sabe o que é. Quando a noite chegou, ele nem se lembrou de ouvir a voz da lua e das estrelas, e foi dormir em silêncio. Mais uma manhã nasceu, e ele acordou sentindo mais uma coisa, que ainda não tinha sentido antes. Uma dor, muito de leve, um pouco abaixo do peito, bem debaixo da costela. Uma dor assim, como aquela que a gente sente quando corre muito e se cansa. Ele nem teve tempo de prestar atenção na dor que sentia, pois antes mesmo de se espreguiçar, abriu seus olhos e descobriu, ali na sua frente, a visão mais bonita de toda a sua vida. Mais bonita do que o sol, mais bonita do que o mar, do que a árvore, as montanhas e as flores, do que todas as coisas ao seu redor. Ele não disse nada, ficou ali, olhando, e foi então que ouviu o som mais bonito do mundo, o som de uma voz que dizia para ele a frase que ele sempre escutou e sempre entendeu, e a voz lhe dizia como numa canção. Como você é bonito, Adão! A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Se você gostou da história, se inscreva, curta e compartilhe. Tchau, até a próxima.